Oi pessoal, aqui é o Guilherme e eu vou fazer um violão que tá aparecendo aí na tela. Com esses materiais aqui que eu e minha prima coletamos, ela pintou com tinta de espreito que eu não posso, né? Bom, bora começar a montar. Agora nós já cortamos os enfeites aqui, como vocês podem ver, agora tem que pegar a cola aqui. Guilherme, pode usar a cola sozinha? Não, tem que ter uma dúvida de acompanhando, como você, prima. Minha prima Cássia aqui está presente para poder me ajudar e supervisionar tudo o que eu estou fazendo. Já foram colados os prendedores na parte de baixo. Bom, agora bora passar para a parte de cima. Precisa da ajuda de um adulto, porque precisa de muita cola quente. Terminamos de colar as cordas, né? Foi no trabalho, quase que não conseguimos. Bom, agora é hora de dar os toques finais. Esse foi o resultado final. Aqui é o microfone que eu fiz e esse é o violão. Tudo prontinho. Tchau, tchau. Tchau.